Olá pessoal, tem até um barquinho que é transparente, que legal, olha o pado aí, a gente tá com o pado aí, só falta descer ali Olha o que encontramos Caverna, dentro da caverna agora Olha lá, dá até pra dar um escudo aqui Se não fosse a correnteza dá pra pular, dar uma voltinha e voltar pra cá Mas olha lá a correnteza, como é que tá forte ali Olha aí pessoal, na boca da caverna aqui Não sei se aqui é a boca ou é o final, mas parece a boca Achamos uma mini cachoeirinha bonita Olha só pessoal, como a paisagem do Japão é bonita Tem uma pontezinha redondinha lá, uma escadinha ali, tá vendo? Aqui a pessoa relaxa E lá no fundo o rio azulado Mais um ponto maravilhoso Vamos ver a temperatura da água Olha aí pessoal, chegamos ao paraíso tão esperado Água azul Água azul, cristalina Show de bola Aqui no Japão Diretamente do Desbrava Japão Para vocês aí São lugares lindos Não esquece Um like pra nós Dá trabalho pra fazer Papai Temperatura 16 graus Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Desbravamos vários rios e cachoeiras Esperamos que tenham gostado Se não for inscrito E gostou do conteúdo Se inscreve aí É de graça Deixa o like pra nós Pra fortalecer os canais Beleza? Queremos crescer e mostrar lugares vindo do Japão Pra todo mundo Olha lá, pedindo o like lá Tchau, tchau pessoal Valeu, grande abraço E aguardem os próximos vídeos, hein? Esse foi o lugar que nós Desbravamos, amigos Cristal e balé Cristal e balé Um balé de cristal Porque é um azul cristal, né? A panela A gente tava Mais ou menos Aqui É, mais ou menos aí Falta tudo isso aqui ainda Pra dar uma desbravada, né? E isso vai ser vídeo Desculpa o erro de português Não é Japão É Japão E obrigado pelos likes Falou Tchau, tchau Lugar que nós desbravamos hoje Lindo, hein? Tem esse restaurante Outro lá na frente E aqui é o mapa Completo da região Lugar lindo, hein? Tchau, tchau 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 Tchau